Boa noite, gente. Valeu, isso aí é bom, né? Esse retorno é legal. Então, gente, inicialmente vocês vão olhar e falar assim, que raio de loucura, que viagem astronômica que esse cara tá querendo, astrofotografia, vida e sonhos. Pois é, né? Eu faço um workshop, na verdade, o que eu trouxe essa apresentação é do meu workshop mesmo, de astrofotografia, que é uma grande paixão. Eu sou um fotógrafo que me dedico muito à parte de natureza e à parte documental, tava vendo o Rubens falando ali, e realmente, muito legal que ele falou essa questão, tipo assim, antes de você chegar com uma câmera e apontar pra cara de uma pessoa, você se integra à comunidade e chega, né? Eu acho que isso é olhar o ser humano antes de qualquer coisa. E aí, a astrofotografia entrou nessa coisa, que era um sonho. E aí, esse vida e sonhos, o que que traz esse vida e sonhos, né? Esse vida e sonhos foi uma questão, por quê? Até, eu tenho 30 anos de trabalho, eu era consultor de tecnologia e chegou a um certo ponto, sempre fotografei, desde 19 anos eu fotografava e tal, mas aquela coisa de hobby, levar e tal, chegava nas férias, fotografava, depois guardava. Eu sei que e, de um tempo pra cá, né? Uns cinco, seis anos, eu comecei a vislumbrar uma outra situação, uma outra possibilidade. Por que não? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Por que não um sonho? Você gosta de fotografia? Pô, cara, mas existe 50 mil fotógrafos, a próxima palestra vai falar isso, né? Como viver num mundo onde todo mundo se acha fotógrafo? Eu acho sim. Se você fotografa com celular, se você fotografa com uma DSLR, uma D850, que custa 10 mil reais, você é fotógrafo sim, na minha concepção, é o seu olhar. Isso pra mim é muito importante. E eu me fiz essa pergunta, e aí, cara, rola, não rola? Como é que vai? E aí, você tem dois filhos? E aí, como é que você vai sair? Você é consultor de uma hora pra outra, pum, mudou. Eu sei que eu fui. Não fiz loucura, não joguei, tipo, aquele chute no balde, que muitas vezes eu tive vontade, mas a minha profissão, no momento, estava me fazendo mal e estava me deixando doente. E aí, como a situação foi chegando a um certo patamar, eu falo assim, pô, beleza, eu não chuto o balde, mas vou dizer capagodinho, deixa a vida me levar. E deixei. E aí, o que que tem essa relação hoje com o Brasília? Eu acho que o Brasília, ele tem um, ele é um ponto, ele foi ali um início pra mim. Porque, desde então, eu fazia a minha foto, botava lá, rede social começou, Facebook, Instagram nunca fui muito, mas ficava ali, pessoa, pô, legal, teu olhar é legal e tal, mas estava ali com a cabeça mais pra codificar. E aí, em 2015, primeiro ano do Brasília, eu mandei três fotos. E aí, pra minha surpresa, em novembro, em outubro, eu sou informado que eu tive duas fotos premiadas. Foram 5 mil fotos, eu tive duas fotos, uma ficou entre as dez primeiras e a outra ficou com a medalha de bronze um pouco mais lá pra trás. Mas aquilo pra mim foi muito legal. Eu cheguei pra minha esposa, falei, olha, arruma a mala, vamos pra Brasília. Eu quero sentir isso de perto. E foi aí que eu cheguei aqui e conheci o Edu. E o Edu, um sonhador. Eu me vi no Edu. É um empresário, é um cara que já tinha batalhado muita coisa, mas era um cara que pegou esse sonho do Brasília, a foto, e falou, eu vou trazer, vou fazer. E ele mesmo me falou, cara, Wander, cara, é loucura, o nego tá falando que eu sou louco, que eu vou tomar processo, que eu vou fazer isso e aquilo. Cara, mas eu vou. E eu falei, cara, bicho, eu tô nessa, eu tô doido pra migrar, eu tô doido pra fazer, mas tô com um pezinho atrás, vamos ver. E a vida foi me empurrando. A vida me empurrou, e aí o que aconteceu? Deixa eu ajeitar aqui. Perdão. Eu acho que eu me enrolei aqui um pouco. Mas, enfim, vamos aqui que eu vou me acertar. E aí, aconteceu isso. Aconteceu isso. Eu peguei, toquei, comecei a tocar. O Brasília foi uma mola propulsora. Beleza. Obrigado, querido. Ótimo. E aí foi que começou essa história toda. Eu vim pra Brasília, me senti integrado no meio dos fotógrafos. Eu falei, cara, e aí? 50 mil fotógrafos. Como você vai fazer? Talvez a minha vivência, em área de exatas, a vida toda, me trouxe uns benefícios também. Porque eu comecei a pensar, tipo assim, eu pensei de uma forma de planejamento, de chegar ali, os riscos que eu iria cometer, gerenciamento de projeto. Eu botei isso. E comecei a tocar. E aí, dali, a partir dali, a coisa começou. Eu tenho um vídeo, que eu não vou passar aqui, porque eu imaginava ter um pouco mais de tempo, que é ali o início, que eu botei ali, início BPS 2015, em que eu chegava e falava, pô, eu tô muito feliz e tal. Ano que vem eu tô mandando mais umas fotinhas aí, quem sabe eu venho de novo. E em 2016 eu tava aqui de novo. Chegou em 2017, eu também fui. E em 2018 eu tô disputando a melhor foto do festival. Então, assim, foi andando. E aí vinha outros sonhos. Os sonhos começam a migrar. E eu falo que você tem que dar importância a tudo. Você tem... Ah, eu tenho um sonho de botar um... ganhar um selinho do grupo Caçadores de Imagem. Cara, batalha. Daqui a pouco o selo vem. Daqui a pouco aquele selo é legal, mas você quer mais. Eu quero botar a cover page. A cover page vem. Cara, eu quero uma foto na fotografe melhor. Putz. Batalha. Se você não batalhar, não vem. Batalha que eu falo o seguinte. Cara, tapa. Bota. Deixa o pessoal te julgar. Ouve. O bom e o mal. Filtra. Vai em frente. Não vai. Vai ouvir muita gente querendo te derrubar. Não, faz senão. Entra nessa não. Fotógrafo é coisa de maluco, não ganha. Bicho. Aí tu fala, cara, tá quantos anos na profissão? Trinta. Porra, não desistiu? E tá mandando eu desistir? Peraí. Por isso que eu falo. Leve sempre do pressuposto que o não eu já tenho. Quando eu chego aqui, porra, vou mandar foto pro Brasília? Se eu não entrar o não eu já tenho. A probabilidade de eu ganhar um sim é boa. Vou mandar. E foi assim que eu consegui. E foi assim que eu botei a primeira foto em 2015. Aí entra a astrofotografia, vida e sonho, ela faz um bolo. Porque eu era apaixonado por astrofotografia. Estudei, olhei, fui no Google, fui aqui e tal. Fui pra Torres del Pene, que é um lugar fantástico. Cheguei lá, fotografei o céu, fotografei cem estrelas. E tinha um milhão de estrelas na minha cabeça. Falei, tem alguma coisa errada aí. Voltei, paguei um curso por uma coisa que eu vou falar pra vocês dentro do possível aqui, que eu acho que é o mais importante da astrofotografia, que é a questão, que é uma questão que eu vou falar, que é uma questão do foco. Eu paguei 500 pratas pra ter essa informação, mas dali eu peguei, na hora que o cara me deu a informação, eu falei, obrigado. Peguei meu tripé, corri, fui lá, armei o tripé. Era uma super lua, uma condição totalmente adversa pra fazer a astrofotografia. Tem muita luz no céu. Fui lá, fiz uma foto. Era uma super lua. O que que eu fiz? Fotografei a lua, movimento rápido, pegar detalhe, movimento lento, peguei as estrelas que consegui pegar, sobreposição, mandei. Peguei essa foto, fotografe. Novembro de 2015, saiu naquela sessão que eles colocam a foto dos leitores. Caraca, cara. Putz, fotografe. Essa mesma foto, National Geographic da Itália, no site. Aí eu falei, cara, bicho, por aí. E aí eu fui seguindo. Então, você tem aqui uma, essa questão que eu falo aqui. O que que você tá fazendo pra realizar? Você tem sonho? Todo mundo aqui tem sonho. Mas o que que você faz pra realizar? Ah, eu sou bom pra caramba, bicho, deixa aí, beleza. Pô, vai chegar, alguém vai olhar, Sebastião Salgado vai apontar pra mim, vai falar, esse cara é o cara. Porque a gente sabe que é isso, né? Às vezes o cara tá ali com o trabalho bacana, caminhando, fazendo tudo direitinho, ninguém dá bola pro cara. Aí chega um bambambam e fala, maluco, é você. Dia seguinte, tu tá com um milhão de seguidores. Teu trabalho sempre foi bom. E isso aconteceu comigo hoje, né? Eu vi que eu tava, eu moro em Niterói, eu sou do Rio de Janeiro, e estava batalhando no lugar pra fazer uma exposição. Eu tava com uma exposição sobre invisibilidade na sociedade, por isso que eu curti muito ali o que o Rubens tava falando. E ela tava rodando já há um ano no interior de São Paulo. E na minha cidade eu não consegui espaço. Aí eu cheguei, falei com uma e passou pra outro, passou pra outro, pum, cheguei numa terceira pessoa, e essa terceira pessoa me disse, ah, você é daqui de Niterói, eu nunca ouvi falar de você. Então eu falei, é, pois é, mas aqui eu tô aqui levando o nome de Niterói, a paisagem de Niterói pra vários lugares. Aí eu usei um artifício que não era uma coisa, porque eu falo, isso ninguém tira de mim, foi uma conquista minha, que foi no abril de 2018 agora, eu tive essa foto impressa na National Geographic. E volta aquela história que eu falei pra vocês, tô aqui contando, ah, me vangloriando, não. Por quê? Eu tava lá, eu olhava, cara, tem aquela sessão sua foto, você manda foto, só que deve ter o quê? 200 mil fotos por dia. Cara, mas se eu pensar nisso, eu não mando. E se eu não mandasse, eles não olhariam. E aí, quando chegou no carnaval, o cara me manda, eu vi lá, me marcou no Instagram, eu falei, caraca, a NetJil me marcou, massa. Inclusive, é a foto que eu concorro aqui no Brasília. Eu falei, cara, que legal, putz, que bacana. Fiquei super feliz. No final do mês, eles fazem uma triagem, escolhem duas ou uma foto pra sair na edição impressa. Quando eu saí na digital, eu já falei, cara, que legal, putz, consegui, cara. Pô, tô feliz. Pô, eu cheguei pra minha filhinha de nove anos, que também já fotografa, falei, Mariana, cara, teu pai botou a foto na National, bacana. Mas, aí um amigo meu falou, pô, mas tem ainda impressa. Eu falei, cara, aí já é sonho demais. E quando chegou no final do mês, o Roberto Sakai, que é o editor da Fotografia, me liga, me manda um e-mail e fala, cara, manda essa foto em alta resolução, bababá e tal. Pode ser que ela vá sair. Cara, ela saiu. Saiu na edição especial de abril. Aí eu falei, cara, sabe, é aquele sonho de moleque que desfolhava a National. E aí, cara, esse sonho foi seguindo, foi seguindo, foi pegando. Então, assim, eu segui. Aqui eu tenho uma foto com alguns amigos, eu tenho muitos amigos aqui, que a partir dessa foto aí, eu fiz amizades aqui em Brasília. Hoje eu faço parte de um fotoclube de Brasília, apesar de morar no Rio. Então, em 2015, eu cheguei para fazer o primeiro curso de arte e fotografia. Em 2018, eu consegui montar a minha primeira turma de arte e fotografia em Juiz de Fora. Então, assim, esse foi um sonho. Outros sonhos, palestras. Eu faço muito trabalho voluntário, eu dou muita palestra disso, de empoderamento, da pessoa acreditar nela em colégios públicos, onde as pessoas, na grande maioria, estão abandonadas de sonho. Qual é teu sonho? Meu sonho é não ficar parado ano que vem. Foi o que eu ouvi num aluno, no terceiro ano de nível médio, num colégio público, numa área considerada nobre, é onde eu moro, mas é um colégio público. O sonho do cara era não ficar parado. Então, assim, essa coisa, e eu faço, eu gosto de fazer, eu quero apresentar, eu cobro para quem pode me pagar, mas sempre eu posso, eu coloco alguém que não pode para aprender também. Eu faço questão de tentar democratizar a fotografia. Então, aqui foram alguns locais que eu fui. Em Pindamonhangaba, então, tem um caso muito legal, que eu dei essa palestra e tal, falei. Uma semana depois, uma menina me ligou e falou assim, Wander, eu estava um ano com um projeto no papel, pronto para ir e não ia para frente. Depois que eu ouvi, me deu um start, eu fui. Botei meu projeto no ar. Cara, não tem preço. Eu fui lá de graça. A minha exposição ficou no museu lá. Eu fui lá fazer uma palestra de graça. Eu não ganhei. Mas isso, para mim, é o maior prêmio. Os projetos sociais, que eu participo, Tecnojove, eu trabalhei muitos anos na Petrobras, então, eu fazia, eu ensinei muita informática e fotografia para a galera. Foto Gratidão é meu. Eu recolho equipamentos e passo para pessoas que tenham, que têm o sonho, mas não têm condições. Então, eu monto, pego um corpo, pego uma lente, pego um tripé, eu monto e dou. E tem dois moleques, um no interior de São Paulo, do interior da Bahia, do interior do Rio, que já estão seguindo, já estão conseguindo. Tem uns aí que já está com o triplo de seguidores que eu tenho no Instagram. Isso é bacana demais. Eu fico inferior. De jeito nenhum. É isso que eu quero. Então, assim, eu acho importante a gente ceder um pouco. A gente precisa ganhar grana. Precisa? Mas eu acho que não custa nada você estender a mão ali um pouquinho. Não é para passar de mãozinho, não. Isso é uma coisa minha. Sempre foi. As exposições. Cara, eu tenho hoje mais de 60 exposições Brasil-Mundo coletivas. Eu não tinha nenhuma exposição solo. E aí, ano passado, eu consegui realizar essa exposição solo. Fui em Caçapava, olhou na rede social, me chamou, uma dona de uma galeria. Cara, eu quero o teu trabalho aqui, vamos e tal. Foi lá. Aí ela rodou, foi para Pindamonhangaba, São Luís de Paraitinga, Petrópolis e nada de ir para Niterói. Está vendo? Petrópolis, continue em Petrópolis e agora eu vou trazer para Niterói. Mas aí, com essa história toda, eu estou com essa exposição, Niterói é um olhar poético, que são fotos da minha cidade que eu tiro, que eu tenho um portfólio imenso e eu consegui agora, finalmente, começou dia 10 de outubro, está indo até final de novembro. Então, assim, outro sonho. Ah, cara, eu conheço gente com uma carreira imensa, com um trabalho lindo, que não faz uma exposição. É muita grana. Cara, eu não tenho grana, bicho. Eu tenho amigos. Eu chego, eu converso, troco. Cara, rola? Pô, e aí? Cara, eu tenho tanto. Pô, vou fazer. Pô, mas só imprimo fine art. Pô, beleza, vamos ver aqui. Pô, mas você me patrocina alguma coisa? Bato, 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 vou e chego dentro do possível. Isso. Eu quero. Eu vou, eu corro atrás e eu consigo. Sabe? Não estou aqui fazendo, eu não sou palestrante de autoajuda, mas eu quero mostrar para vocês que é possível. Quem tem um sonho menor que seja, é possível conseguir. E eu estou com duas exposições solo agora no momento. Meus sonhos. Portfólio do leitor, uma das sessões mais procuradas, mais desejadas da Fotografe Melhor. Depois de colocar, hoje eu tenho mais de dez fotos na Fotografe. Eu tive essa sessão ano passado. Realização, National Geographic, né? Curadoria. Agora, alguns colegas já falam, bicho, pô, faz uma curadoria. Cara, eu falei, caraca, peraí, cara, como assim? Cara, mas já estou. Você entra. Você entra e não estou na curadoria para dizer, eu sou o bambambam. Bom, isso aqui é bom, isso aqui, como tem hoje. Ah, cara, não, vou conversar com o cara. Vamos trocar ideia. O que é que você acha? E é assim que eu faço. E é assim que eu sigo. E aí um pouco dizendo quem sou eu, sou o natural do Rio e tal, aquele blá, blá, blá. Mas vamos falar um pouco da astrofotografia, que é para onde eu vi e eu vou ter que, como é um bate-papo, não chega a ser um workshop, eu quero mostrar para vocês assim. Cara, quem aqui já fez foto de astrofotografia? Eu sei que eu tenho uns amigos aqui que são feras, não sei se estão aqui no momento, né? Então, assim, as fotografias, eu quando vou dar aula para a molecada, em projeto social, para a mulher, eu falo assim, cara, o que é fotografia para você? E aí a molecada chega assim, ah, professor, é apertar um botão. Eu falo, pô, tu não deixa de ter razão. Tu vai botar no modo automático, vai apertar um botão, vai olhar ali, não vai nem pelo visor ótico e vai fazer a tua foto, vai sair uma foto boa. A máquina está fazendo tudo para você. Aí eu vou e, pum, mostro uma foto de astrofotografia. E aí? Ah, aponta para o céu e tira. Vai lá e faz. Aí você estuda. Aí você precisa de técnica. Eu falo muito mais da técnica, eu te digo uma coisa mais importante que eu acho que na astrofotografia, tá? Você pode ter a técnica, você pode ter as condições, porra, lua nova, maravilha. Estou num cenário fantástico. O Atacama é brincadeira. Só teve um amigo que foi para o Atacama e pegou cinco dias de chuva. Foram cinco dias de chuva. Esse cara, meu amigo, é um cara. Mas, enfim, o Atacama é o playground do astrofotógrafo. Mas, assim, você arma tudo, faz tudo direitinho, bacana. Aí vem o lá de cima e fala, meu amigo, chuva, encoberto, acabou. Tu não tem astrofotografia. Tu tem a técnica, tu tá num lugar bom pra caramba. Porra, cara, tu tem o equipamento top, o caramba. Tu sabe tudo, tá preparado, já fez a composição na tua cabeça. São Pedro fechou o tempo, bagunçou, acabou. Então, eu acho que isso é o mais importante. Porém, para chegar nisso, você tem algumas coisinhas que, sabe, que ajudam bastante. Então, assim, uma das coisas que é muito importante, né, é a questão equipamento. Ah, mas eu preciso ter aquela 2.8, 1.4, 14 milímetros, 10 milímetros. Cara, ajuda pra caramba. Não vou te dizer. Porra, eu tenho uma D3100 com uma 1855. Tu faz astrofotografia, porra. Com certeza. Não é porque, é que eu volto a dizer, o equipamento te ajuda muito. Você com uma lente clara, 1.8, 1.4, né, com uma 10 milímetros, 14 milímetros, uma super grande angular, tu tem mais ângulo pra fazer composições melhores, isso tudo ajuda. Mas não quer dizer que você tá com uma 1855, 3,5, que tu não vai fazer. Vai fazer sim. Eu fotografei, eu agora comprei uma 1020, 3,5, 4,5, tá, que não é nem o supra-sumo, mas eu fotografei sempre com uma 1855. Então, assim, é possível. E eu acho que o grande lance da, na astrofotografia é tipo assim, você chegar com a técnica, com as condições meteorológicas todas perfeitas, com o equipamento perfeito, vai depender da sua criatividade e fazer uma foto ferrada daquelas que você acompanha no Instagram e fala, maluco, o que que é isso? A Via Láctea já tá caindo dentro dessa cachoeira caudalosa. Cara, putz, que fantástico. Cara, o cara tava ali. O Fotopilts, que é um aplicativo, ele te ajuda. Ele programa. Eu falo, porra, cara, eu tô no Niágara. Quando no Niágara, a Via Láctea vai cair aqui em cima, você faz uma programação e ele te diz. Então, você pode ir pra lá, se São Pedro não derrubar você, não puxar teu tapete, você vai fazer uma puta foto. E é a foto desses caras. E não pensa, tipo assim, putz, cara, Durangão, legal, vim aqui pra São Jorge. Porra, que é um lugar fantástico. Cara, cheguei ali. Cara, pegou, bagunçou o tempo, ferrou. Me ferrou. Não vou fazer mais nada. O que eu preciso? Eu precisaria de tempo pra chegar ali e ficar um tempo mais. Fotógrafo de natureza, meu amigo, tem que ter paciência. Se não for, migra. Vai pra outro lugar. O cara que faz a onça mordendo a cabeça do jacaré, uma em um milhão é aquele cara, desculpe, cagão, que chegou lá e, caraca, tirou. A maioria, o cara tá dormindo um mês ali pra pegar aquela cena. Entendeu? E nas fotografias também. Porra, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Porra, hoje deu bom. E aí, quando deu bom, tu senta o dedo. Aí, plá, 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 tu faz e aí brinca. E aí é que você vai da sua criatividade. Você vai tocando, vai pegando as coisas. Então, assim, tem muita coisa que, tipo, uma curiosidade, né? A primeira fotografia feita foi da lua, não tinha como não ser, que foi um cara que era um fotógrafo amador, era um químico, e fez essa foto. E aí você vai migrando. Essa foto eu fiz agora, que era na parte do... que teve o eclipse, né? Eu fiz ali a Bahia de São Francisco e Niterói e tal, eu tinha feito a foto e eu fiz uma montagem com as fases do eclipse pra montar. Não deixa de ser uma fotografia, né? Os tipos que você tem, o mais comum é esse daí, que eu vou me pegar nele, que é o deep space, né? Que é... Perdão, deep space não. Essa daqui é a fotografia de campo amplo, que é o que mais faz, que você faz com uma DSLR. Uma deep space você precisa de um telescópio, de alguma coisa mais profunda pra tu chegar e ver aquelas fotos, como tem aqui em Brasília, tem o Andofato, que é um cara fantástico, que faz umas fotos de mercúrio, de tal, e pega aquelas nebulosas, aquela coisa toda. Mas o que a gente aqui, trazendo pro mundinho da gente, é de campo amplo. É aquela que você vai fazer com essa DSLR 1855, uma D3100. Então, é essa que você faz. E aí, tipo assim, o que é necessário? Tripé, super necessário, você ter um bom tripé. Um aplicativo pra você identificar. E o Fotopills é pago, mas você tem o Star Chart, que vai dizer, pelo menos, te mostrar onde está a Via Láctea. Pelo menos pra você se situar. Onde você vai apontar? Se você chega, como aqui em São Jorge, eu já conseguia, eu olhava pra cima, eu via a Via Láctea a olho nu. Mas tem lugar que você não vê. E eu acho que até uma coisa que eu ia falar, acabei passando, que eu acho super importante, é o seguinte, você tem, assim, com as condições ideais, ótimo, maravilha. O teu desafio é tentar fazer foto em condições não tão favoráveis. Chego numa cidade de médio porte que tem iluminação, que tem uma poluição luminosa, corre lá, tenta fazer, procura. Tem luz direta batendo de algum refletor, ou vai pra trás de uma pilastra, onde essa luz não chega, funciona. Eu fiz fotos legais em Tiradentes, eu vou mostrar aqui pra você. Então, assim, tem isso. Uma lanterna, é super importante você ter essa lanterninha pra chegar lá, você tá em lugar escuro. Dependendo do lugar que você estiver e não tiver poluição luminosa, você não enxerga o teu dedo aqui na frente. Então, assim, é preciso, pra você fazer um foco no infinito, que eu vou falar, você, às vezes, precisa iluminar alguma coisa mais distante. Desejável um controle remoto, quem não tiver, vai lá, configura a máquina no timer, e vai fazer essa foto. O mais importante, até brinquei aqui, rezar muito pra São Pedro, pra que o céu esteja totalmente limpo. A prática depende quase que exclusivamente nas condições. Na minha opinião, 60% de condições meteorológicas, 30% de técnica e 10% de equipamento. Que eu sei que um equipamento básico, até 35, uma lente de 35 milímetros, eu consigo fazer uma foto bem legal. Tem gente que faz até com 50. Mas aí é o que eu acho legal. Algumas configurações. Exposição da fotografia, combina a velocidade e tal. A distância focal. A distância focal é legal, é importante o seguinte, por que uma 10 milímetros? Por que uma 14 milímetros? Isso daqui vai te trazer o quê? Essa possibilidade. Se você tem uma 300 milímetros, como a pessoa, quando não fotografa estrela, o cara fala assim, pô, mas tu usou uma 400, você usou uma 800. Eu falei, não, cara, aí não. Porque quanto mais, né, você tem essa distância focal, ela vai crescendo, você vai perdendo o campo. Então, o ideal é que você tenha 10, 14, que você tenha um campo maior, você quer fotografar astros. E quanto mais, melhor. Então, a distância focal é importante isso. E aí vem o tal da regra dos 500. Muita gente fala assim, o que é a regra dos 500? A regra dos 500 serve para uma coisa. Se você quer evitar aqueles risquinhos, aquele rastro. Então, você tem uma técnica aqui, matemática bem simples, que você faz e diz assim, cara, eu com uma lente 18 milímetros, um sensor APS-C, o quanto que eu posso colocar de velocidade. Depois disso, vai ocorrer o rastro de estrela. Então, eu quero só o pontinho. Isso ele vai te dizer. E se você chega através do cálculo, e se você chega tentando também. A primeira coisa que o nego vai pegar é botar 30. Pegou 30, olhou, viu? Está dando risco. Está dando risquinho. Putz, cara, eu quero diminuir. 25, 20. Mas, com a regra, você consegue fazer isso de uma forma bem mais legal. É um cálculo. O que você pega aqui? Você tem lá, vou dizer, uma lente do kit. Você possui um fator de corte. Por exemplo, se você está fotografando com uma câmera full frame, uma lente na distância focal 18 milímetros, o que você faz? Full frame. Você pega 500, divide por 18, 28 segundos. Até 28 segundos, você não tem rastro. Não vamos ser tão, pô, 30 vai dar rastro. Às vezes não dá. Mas já é um início para você ver. Então, assim, nas câmeras APS-C, você tem que levar em conta o fator de corte. E aí, o que você vai fazer se você tiver com uma câmera com sensor APS-C? Você vai pegar esses 18, que é a sua distância focal, multiplica pelo fator de corte. Na Nikon é 1,5, e na Canon é 1,6. Multiplica, depois pega 500 e divide por esse resultado. E você vai ter também essa regra dos 500. Isso é para velocidade. Simples assim. Mas tem gente que, se você quer chegar no ponto mais próximo, você vai lá e toca nisso aí. Então, assim, e fora isso, tabelinhas, vai no Google, bota a regra dos 500. O cara vai te trazer, você está ali, a colinha faz e vai embora. não vai perder tempo. Mas é legal saber como chega lá. Velocidade do obturador, bem ligada à regra dos 500. Abertura do diafragma. Importante aqui um detalhe. Estou num local totalmente escuro, sem poluição luminosa. Cara, a minha lente é 1,8? 1,8. É 1,2. Eu quero pegar o máximo possível. Quanto mais eu deixar aberto, mais luminosidade eu vou pegar, mais vai incidir no meu sensor, mais estrela vai aparecer. Porra, mas eu estou num lugar mais ou menos. É uma cidade que aqui está escuro, mas ali atrás eu sei que tem uma cidade de médio porte que tem luz. Aí vai no teste, cara. Começa a botar, vou botar 2,5, botei lá. Cara, ainda está dando aquele alaranjado. Vai fechando um pouco. E aí você vai testando mesmo até chegar no ponto que você fala, porra, está bacana. Aqui está legal. É o teu senso. Se você chegou da primeira, bateu, viu o alaranjado, achou que está legal, está valendo também. Com o tempo você vai aprimorando isso. Não tem luz, bota no máximo que você tiver. ISO. O ISO é muito importante. Quanto maior o ISO, mais você vai ter acessibilidade do sensor, dos fótons, mais luz você vai pegar ali. Porém, você tem que saber o teu equipamento, qual é o teu equipamento. Estou com uma D3100. Eu falo muito isso porque eu sou uniconeiro. Estou com uma D3100. A D3100, todo mundo sabe que em 2000 ela já está meio que no ISO, aqueles ruídos, já pintando para caramba. Eu vou botar 5 mil de ISO uma D3100, vai arrebentar a minha foto. Então, eu tenho que saber trabalhar até onde eu posso. 2000 está dando? Pô, não. Vou diminuir um pouco mais. Pô, tal, mil. Eu acho legal, às vezes, começar até de 800. Mil. Até olhar, toda vez que você fizer a foto, vai no zoom, aumenta, olha, vê se está legal, vê se a estrelinha está focada, beleza, vê se tem muito ruído e vai em frente. Mas, isso depende da sua câmera. Agora, se eu estou com uma top de linha, uma D850, eu sei que eu posso brincar com 5 mil, eu vou colocar e vou arrebentar. Vai aparecer estrela para caramba. Imagina o melhor dos mundos. Você está em um Atacama com uma 1.8, 14 milímetros, cara, com uma D850, o caramba, sabe onde está tudo, a Via Láctea. Cara, você vai fazer um fotáceo, vai sair estrela que você não vê nem espaço. Parece que é uma poeira branca de tanta estrela. Então, assim, importante isso você olhar. modelos, ali eu falo da questão do APS-C, você tem que saber um pouco da coisa. O balanço de branco, aí eu acho que é brincadeira. Você pode começar no automático, faz. Depois que você fez a foto, achou que ficou legal, aquela composição está bacana e tal, vamos fazer o tal, vamos pegar isso e vamos brincar. Vai no Kelvin, aumenta, deixa mais quente, deixa mais frio, vê a coloração, putz, isso aqui é fiel, a láctea ficou azulona, ficou legal, ou então ficou abóbora. Brinca, brinca. Você pode brincar depois no Photoshop, no Lightroom, mas brinca na câmera. Fez a foto que você quis na configuração certa, depois você vai e brinca um pouco no balanço de branco.